A guarnição da Polícia Militar da cidade de São Mateus apresentou neste final de semana um menor no Distrito Policial de Bacabal. O mesmo é suspeito de ter agredido uma idosa para roubar um aparelho celular. O mesmo foi agarrado por populares. Aí meu irmão foi me bater o salado dela, que é um no chão, entende? Aí eu peguei o salado dela e rebolei no mato, não cheguei para tomar não, só peguei o salado dela e rebolei. Chegou a rebo... foi um raio? Rebolei no mato, o policial não veio, entende? Mas por que chegaram a te agredir? É porque eu fui pegar comida de uma vez, entende? Fui pegar uma panela, aí ele chegou e a minha irmã começou a brigar, falou para me pegar, não tem? Aí nós começamos a discutir lá, ela segurou o meu irmão lá, meu primo, meio saliente, né? Chegou batendo na minha cabeça com a barra de ferro, não tem? Aí ela foi me segurar para pegar, o salado dela caiu, aí eu peguei o salado dela e joguei na lama, não tem? Antes dos policiais virem. E aquele pau ali era daquele que estava na mão, que ele me bateu. Aí esse pedaço de pau ali estava na mão do teu? Do meu primo. Você sempre tem esse atrito entre vocês? Não, não assim muito não. Essa foi a primeira vez? Primeira vez. E ele chegou a te atingir na tua casa? Foi aqui, pegando, fazendo os pau. Não foi apreendido alguma vez? Já, roubo de celular, mas faz tempo já. Não pensa em sair dessa vida? Pensa. Usa drogas? Uso, e vezes quando? Então tu pensa em sair dessa vida? Hum, não tem. Tu não, essa história do celular, ter pegado? Não, não peguei não. Só pegou no chão e rebolei? Só peguei no chão e rebolei no mato, o céu não veio, não tem? Mas cheguei de tu furtar não. Caiu, eu peguei e rebolei no mato, para não ver. Então passaste pela polícia, está com muito tempo que tu não vinha? Está, já está com um dia já, comei e comei já, não fui preso. Tchau, tchau.